E aí pessoal, nesse vídeo vamos testar esse ferro para soldar da marca WONDER, no vídeo anterior fizemos o unboxing dele, ele está logo aqui, ele é bem pequenininho esse ferro de solda, como vocês podem ver, e o interessante dele é que ele é o USB, ele vem essa chapinha aqui para você deixar ele esquentando, monta ela para cima, e o que vamos testar aqui, eu tenho aqui o ferro de solda, ou melhor, o estanho, nós vamos testar primeiramente colocando um carregador portátil, estou utilizando aqui um carregador Samsung, vou colocar aqui, vou montar aqui a chapinha, Vamos montar assim pessoal, não sei se é exatamente assim, ou seja até o contrário, talvez assim não, eu vou colocar aqui o USB, do carregador portátil, lá já ligou a luzinha, já identificou, vamos esperar aí 15 segundinhos, que é o tempo de aquecimento, E vamos testar aqui, e vamos testar aqui com o estanho, tem um estanho aqui fininho, deixa eu mostrar para vocês qual estanho eu estou utilizando, Compreendo uma loja aqui perto, e já deu o tempo de aquecimento, vamos testar aqui o biquinho já, ó, funciona na hora em pessoal, Isso usando o carregador portátil, agora vamos testar aqui, vou desligar, acredito que vai estar quente ainda, então, Vamos pegar aqui, eu estou aqui com o tablet, da Samsung, tem esse adaptador aqui, chamado OTG, que é um adaptador Samsung, vou colocar aqui na USB, E conectar aqui com o tablet, a energia que o tablet vai mandar aqui na USB, para aquecer o ferro de solda, e está funcionando pessoal, já ligou a luzinha, Dá para usar com esse adaptador no celular, que nem eu estou gravando, também, Vamos ver, vamos ver, vamos esperar mais segundinhos, para nós testar, Aí, vamos lá, Ó, o pessoal está funcionando, hein? Eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, eu tenho uma coisinha, que foi o motivo de ter comprado, e para testar aqui com vocês, Não sei se vai estar aqui fácil, Só deixa eu achar que está o fiozinho pessoal, Vou pausar o vídeo, Eu pausei o vídeo pessoal, por um momentinho, Para mim poder pegar esses dois itens, Que foi um dos motivos de eu ter comprado o ferro de solda, E já comprei da marca Wunder, Porque a maioria das coisas aqui de casa, De equipamento assim, de Concertos, essas coisas, eu comprei da marca Wunder, Para fazer um kit 11 assim, né? Vamos testar aqui, Se ele vai funcionar bem, Ó, ele derrete certinho pessoal, Gostei, hein? Isso usando USB, Deixa eu fazer dois pontos aqui na, Na pecinha aqui, Vamos ver se eu consigo fazer com, Nesse espaço que está aqui, Vamos lá, Não consigo fazer um pontinho, Aquecer lá o local, Fazer outro pontinho, Deixa eu enchemar um pouquinho de solda agora, Eu estou fazendo meio longe aqui, Não estou quase nem chegando nessa distância, Mas, Acho que está dando certo, É, tudo bem, Agora eu tenho que colocar o positivo, E este lado, Beleza, Vamos ver se vai dar espaço agora, né? Vamos aquecer aqui de novo, Acho que deu certo ali, Agora eu vou fazer para este lado, Vou tirar essa bolinha que foi ali, Aí, Obrigado.